Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. No dia de hoje eu já quero conversar um pouco sobre algo de Digimon Ghost Game, não exatamente sobre a história, mas algo que tem a ver com o Gamamon, que é o Digimon protagonista dessa nova temporada. Eu vou estar falando sobre evoluções, né? Então vai ter um pouco de spoilers aqui, porque as evoluções para o Gamamon já foram reveladas através do DigiVice V, do novo bichinho virtual e tudo mais. E tem muitas pessoas que ainda não viram isso, então se você não gostar de spoilers também, por favor, não assista esse vídeo porque eu vou estar mostrando essas evoluções aqui, fazendo comparações, tá bom, galera? Então eu vou estar falando principalmente de evoluções e porque tem muitas pessoas, inclusive, acreditando que talvez ele pudesse ter evoluções melhores ou talvez evoluções diferentes e tudo mais. Vamos começar então? Vamos embora. Então, como eu disse para vocês, as evoluções para o Gamamon já foram reveladas. Não todas elas, mas sim evoluções de nível adulto, principalmente, e uma evolução de nível perfeito, são todos os Digimons novos. E, principalmente, hoje eu quero me focar nos Digimons de nível adulto, né? Porque eu acho que através deles tem uma comparação muito boa. Então, para começar, galera, quando um Digimon novo é criado para uma nova temporada, eles vão criar produtos novos, eles vão criar cartas novas, eles precisam chamar a atenção de todo mundo que está assistindo. E como eles fazem isso? Através da história, de muitas outras coisas. Porém, dentro de Digimon ou de outras franquias como Pokémon, como Yu-Gi-Oh! A gente precisa ter monstros novos. Esse tipo de coisa atrai as pessoas, atrai novos consumidores. Então, eles criarem Digimons novos para serem evoluções, principalmente, do Digimon protagonista, é a melhor coisa que eles podem fazer. E eu tenho certeza que eles sempre vão pensar dessa forma e sempre pensaram dessa forma. Então, todos esses Digimons foram criados com esse intuito. Isso é muito importante de vocês entenderem. E, ao mesmo tempo, eu sei que tem muitas pessoas que não exatamente gostaram 100% dessas evoluções. E um dos motivos que eu vi muitas pessoas comentando é o fato de que a gente já tinha alguns Digimons que ficariam perfeitos como evoluções para o Gamamon, que eu vou citar para vocês agora. Os dois Digimons antigos em questão são o Monocromon e o Triceramon. Obviamente, a gente tem alguns outros Digimons por aí que se parecem, de certa forma, com Triceratops e coisas do tipo. Mas os principais são o Monocromon e o Triceramon, porque eles já são Digimons extremamente antigos na franquia. E eles têm ali uma certa relação com dinossauros semelhantes ao que vai ser baseado para criar o Gamamon e as evoluções dele. Principalmente o Triceramon, né? E o ponto é que muitas pessoas estavam esperando que o Gamamon evoluísse para eles. E, de cara, eu pensei assim, é, seria uma boa. Mas eu não sei se isso vai acontecer. O ponto é que, mais uma vez, como eu disse para vocês, eles vão criar Digimons novos. É assim que a franquia evolui. Sempre foi assim que o Digimon fez. E eles vão continuar fazendo. Mesmo se eles criassem um outro dinossauro diferente, esse dinossauro diferente fosse muito parecido com um Agumon ou com um Tiranomon. Mesmo assim, eles iam criar evoluções diferentes, Digimons completamente diferentes. Mesmo que eles fossem quase a mesma coisa que um Greymon e um Tiranomon. Eles vão continuar fazendo isso para sempre. Poxa, eu acho que o maior exemplo disso que a gente tem é quando a gente vai assistir Digimon Savers, né? O Digimon Data Squad, onde lá a gente tem o Agumon mais uma vez. Mas mesmo o Agumon daquela temporada era uma variação de Agumon. Não é o mesmo Agumon. E quando ele passou por evoluções, eram todos Digimons diferentes. Que levavam o nome do Greymon. Mas eram Greymons completamente diferentes. Poxa, eles não precisavam ter criado Digimons novos. Era só eles terem usado o Greymon mais uma vez. Ou terem usado o Tiranomon. Porque, originalmente, era para o Agumon evoluir para o Tiranomon mesmo. Ele foi criado como uma evolução para o Agumon. Então, por que eles criaram Digimons novos? Para fazer com que a franquia evolua. Para atrair novos consumidores. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Dessa vez, não vai ser diferente. E mesmo que eu goste muito do Monocromon e do Triceramon. Eu gosto do design deles. Eu acho que as evoluções que foram criadas para o Gamamon todas têm um design muito legal. Se parecem com dragões. Se parecem com guerreiros. De certa forma, meio magos assim. Tem umas capas nas costas. Os nomes têm bases em estrelas e constelações. Então, eu acho que eles estão num caminho muito legal. Muito certo para essa temporada. Porque, até se você comparar essas novas evoluções com evoluções que a gente viu de outros Digimons protagonistas. Elas são bem únicas. Inclusive, ele tem quatro níveis adultos diferentes para o mesmo Digimon. E uma comparação que eu quero fazer, que é muito legal. É o fato de que uma dessas evoluções, que é o nível adulto de cor verde para o Gamamon. Ele é bem parecido com o Monocromon, de certa forma. O corpo dele é um quadrúpede. Tem quase o mesmo formato. Os chifres são diferentes, porque são basicamente canhões. Então, eu acho que ele se encaixaria, de certa forma, até como uma espécie de variação de Monocromon. O que eu não acho que ele seja. Ele deve ser um Digimon bem diferente. Inclusive, pessoal, o nome Monocromon não se refere a um Triceratops. E sim, a um outro tipo de dinossauro, que é parecido com o Triceratops. No caso do Triceramon, aí sim ele é baseado no Triceratops também, da mesma forma que o próprio Gamamon. O que é bem interessante. Isso faz com que seja completamente impossível e improvável que o Gamamon evolua para qualquer outro Digimon que não sejam esses dentro ou fora dessa temporada? Não, galera. Na realidade, ele continua sendo um Digimon como qualquer outro. E ele vai passar por evoluções diferentes no futuro com toda certeza. Talvez até dentro dessa temporada ainda, ele ainda evolua para Monocromon e para Triceramon. Vai saber o que vai acontecer no futuro. Mas principalmente fora da temporada, em jogo de cartas, jogo de videogame, em outras temporadas. E no Braço Aletico Vital, no próprio Digivice V dele, que já lançou, ele já passa por evoluções diferentes. Lá, se eu não me engano, ele já chega em Ultimate Brachio Mon. Então a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas é muito importante todo mundo lembrar, todo mundo entender que sempre que uma temporada de Digimon nova começar, que o manga novo de Digimon começar, o protagonista ter um Digimon novo, mesmo que ele não seja nem muito original, as evoluções, com toda certeza, ou pelo menos vai, vamos colocar 99% de certeza, vão ser Digimons novos, porque é dessa maneira que uma franquia como o Digimon funciona. E isso, mais do que obviamente, também se aplica ao Angoramon e a Jellymon, e a qualquer outro Digimon original que surgir nessa temporada, como o próprio Pulsimon, que vai acabar também passando por evoluções diferentes no futuro. Então, Digescolhidos, eu quis fazer esse vídeo pra vocês porque eu achei importante tocar nesse assunto. Eu vi que muitas pessoas conversaram sobre isso, principalmente quando as evoluções originais do Gamamon, da Jellymon e do Angoramon foram reveladas, né? Apesar de que eu vi a maioria das pessoas gostando muito delas. Então eu quero saber o que vocês acharam desse tópico, por favor. Deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então, fui Digescolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus